Música Música Peraí! 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 Vamos por hora aí aqui Roxo, você aqui reportou, o que aconteceu? Gente, presta atenção, ó Eu tava na cafeteria, desci, passei pela navegação E tava indo pro O2 Quando eu cheguei lá, tava o corpo no branco E o verde tava só olhando Mentira, eu vi, ela matou o branco na minha frente Não, porque você não reportou Olha, gente, eu não quero dar voto a ninguém Mas o verde tava na frente do corpo E não reportou Tá, mas e agora? O que a gente vai fazer, gente? Vamos de skip, porque Eu tô confusa, eu não vi Olha, eu não sei de nada também, velho Os dois são suspeitos pra mim Eu voto no verde Eu não sei, mas como o roxo tava no verde Eu vou pro verde, eu vou botar no verde Gente, é o verde, eu na verdade Eu vou esquipar, eu não vou até acompanhar ninguém Vou esquipar Eu vou acompanhar Você vê minha bota, então? Eu vou botar no verde também Ai, amiga, você está desculpando Ai, o meu Deus, ele está tão lindo Meu Deus, amigos Sério? Não acredito Ai, meu Deus Sério? Nossa, é verdade Vamos analisar essas testes que é isso Senão não vamos ganhar, bora Nossa, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Gente, vocês estão vendo isso? Ó, a laranja e a amarela estão junto Cadê o preto e o rosa? Eu acho que eles estão aqui no arido Não sei, não estão aparecendo aqui na câmera Vamos ver, gente, tem que arrumar uma iluminação Ninguém que mostra a iluminação ainda, rosa Tem, tem um copo do laranja Nossa, a laranja, eles estavam agora mesmo fazendo o teste com ela Peraí, gente, vamos se acalmar aqui Vamos colocar as provas na mesa Eu e o preto estávamos andando a iluminação elétrica para acender as luzes E a gente viu o corpo da laranja caindo no chão Alguém estava perto? Eu não vi ninguém Alguém aí viu alguém próximo à laranja na hora? Poxa, antes da morte você viu alguém perto? Eu vi o amarelo fazendo o teste junto com o laranja Porém, ela estava realmente fazendo a teste Então eu não vou acusar ninguém Eu fui, vi ela fazendo as testes E fui direto para a câmera e encontrei o vermelho e o ciano junto Então realmente eu não vi ninguém perto do corpo dessa vez Eu vou esquipar Eu vou esquipar Eu vou esquipar Eu vou esquipar também então Poxa, você é postor? Gente, eu vi o vermelho na mesma tomada na frente Gente, o ar elétrica, ele mandou a linha preta Silêncio! Vamos parar aqui agora Porque a gente tem que saber o que está acontecendo Né? É, isso aí Então, é vermelho Pode falar Olha que eu estava acendendo a luz, o olho para trás O roxo estava matando o ciano Ah, você tem prova para falar que fui eu? Porque se for assim, eu estava fazendo a tese que vi você também Se não foi você, fui eu Então tá, galera Vamos botar no roxo e se não for o roxo vai ser o vermelho Se não for o roxo, fui eu Poxa, é bem respeito, você estava ensinando o crime toda hora Gente, eu não tenho culpa Eles foram pro ver pra mim Não fui eu, confia Eu voto lá pro roxo Eu voto lá pro roxo Eu voto no roxo Vocês vão perder, fica vendo Bem me quer Mal me quer Bem me quer Mal me quer Mal me quer Gente, o corpo estava na hora 2 Não vi ninguém perto Tá, Amarela, onde você estava na hora? Eu estava na sala das câmeras Você tem algum álibi pra isso? Eu estava na sala das câmeras Eu não me mostrei pra lá Mas eu estava lá desde o início Ah, eu estou achando meio estranho Ô, preto Amarela sempre está Ela está onde a laranja morreu E está sempre nas câmeras Isso é meio suspeito pra mim Isso é muito suspeito Ela sempre acaba no lugar Sem sempre ver nada Hum Amarela, eu acho que é você, hein Você sempre está quieto Nem com medo do jogo E até agora está viva Pode ser que seja amarela Pode ser que seja amarela Mas por outro lado Pode ser o rosa E o rosa não rosa Meu voto vai pra amarela Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Silencio Gente, ó! Não, mas... Eu tô tentando com a minha cara, que não vai pegar isso demais. Eu sou muito top. É top. Próximo tem, que... Vai. Olá, galerinha. Beleza. Nossa, eu já estava com ela agora mesmo, fazendo a tese aqui. Poxa, você não gostou. O homem tá falando aqui, viu? Santana, a cara com ele. É, tem que ter pi. A mãe, gente. A mãe. Tem que ter pi. Vai, gente, de novo. Eu pra nós, se eu fosse nosso. Eu fiz, né? Vai de novo. Aos seus portos. Poxa, você é postor? A escola começou quando um relógio esquisito. A Kiné. Poxa, você vai ver. E aí